Aí pessoal, aí galera da bike, show, show, ó, é uma dica aqui, pedala só há seis anos, só muito pouco, então eu vou aumentar a altura do meu guidom, ó, repare que o meu guidom, ele tem ainda uma arruela aqui em cima, de espaço pra eu subir o guidom pra cá, tá bom? Então, eu posso baixar ele, como eu posso aumentar, então eu vou aumentar, tô fazendo esse visto pra mostrar pra vocês, vai ter um joguinho de chave desse, ó, você precisa ter um joguinho de chave desse, essa chave aqui parece que é cinco milímetros, é isso mesmo, e aí você vai folgando, folga esse, folga esse, folga esse, folga esse, depois tira esse, ok? Vamos acompanhar aí, vamos ver se eu, viu? Já deixei os parafusos um pouco folgados aqui, ó, ó, bicho, maria, é, meu amigo, é desse jeito, ó, passa você mesmo, negócio tá feio, galera, é isso aí, galera da bike aí, a manutenção de bike aqui é uma fortuna, meu velho, pra gente que tem bike, tem que começar a entender a bike, começar a fazer as suas modificações, as suas manutenção em casa mesmo, viu, rapaziada, isso aí, eu vim aqui, tirei esse parafuso aqui, ó, parafuso do meio, show de bola, parece que tá vindo aí o parafuso, ó, eita, rapaz, bom demais, Júnior, ó, a galera da bike aí, vamos pedalar, todo mundo pedalando, pedalando, pedalar é saúde, Então eu tô tirando aqui, ó, veja aí o parafuso, vendo aí, já tá lubrificado aqui dentro, eu não vou lubrificar mais, aí o que é que eu vou fazer aqui, ó, já tirei aqui, caiu aqui, foi fora aqui, já tirei, caiu as duas ruelas, as ruelas de cima, eu me esqueci de tirar, então o que é que eu vou fazer, vou levantar aqui, ó, o bidon, né, levantar o bidon, e colocar essa ruela aqui, show de bola, vamos ver aqui, quanto é que ele vai ficar, até que ele levantou, essa batidinha não tem não, viu, isso aqui é porque é fácil a você mesmo, é ao vivo, Vou afoxar mais aqui o parafuso, o pessoal vai mexendo, tem que ser curioso, tem que sua bike em casa, vai mexendo, se levar numa oficina pra fazer um negócio desse, você pode mesmo fazer, vai, já aumentei já, lembre-se de sempre o bidon tá centralizado com o pneu, Sempre centralizado com o pneu, galera, já aumentei a altura do bidon, e aí eu vou colocar essa ruelazinha aqui, ó, sobrou essa ruelazinha pequena, colocar aqui, e o parafuso aqui de volta, Lembre-se sempre de, de alinhar o bidon com o pneu, beleza, show de bola, viu, isso mesmo, e agora aqui, ó, só apertar os parafusos, deixar alinhadozinho, Olha como aumentou aí a altura do meu bidon, tá vendo aí? Faça você mesmo, um negócio simples desse, você vai na loja dessa de bike pra fazer, o cara quer cobrar uma fortuna, Aí, não arrocha muito ainda, né, procura alinhar aqui o bidon com aqui o pneu, né, deixa bem alinhado, show de bola, aí, vamos ver aqui, Olha aí, isso aí, alinhou direitinho, aí agora é só ir pra galera como disse o boneco, aí eu vou pra galera, pois é galera, é isso, simples, agora eu vou terminar de arrochar os parafusos daqui, daqui, E aqui, que é o final aqui, que eu dou um arrochozinho, um arrocho chegou, ó, na medida, acabou-se, que é o arrocho de Newton aqui, é, eu não tenho a chave de Newton, né, mas o arrocho aqui, você encostou, pronto, acabou-se, show de bola, viu, valeu galera, um abraço.